Olha que interessante galerinha, a gente chegou aqui, começou a chover, aí quando foi agora na hora de ir embora, olha que maravilha o sol, vocês veem? A gente chegou, demorou um pouquinho, até gravei um vídeo aí mostrando a chuva que não parava, e agora a gente tá indo embora e o sol saiu de novo. O pessoal quase nem curtiu aqui as piscinas, o parque, porque tava chovendo. Aí a gente começou, ó, São Paulo, estamos a 100km aqui de São Paulo, aí começou a chover e eles não conseguiram quase nem curtir, mas fazer o que, né? E eu aproveito esse lindo pôr do sol, o que eu mais gosto no turismo é isso, todo dia eu vejo o pôr do sol assim, desse jeito. Olha que maravilha, muitas das vezes vê o pôr do sol e vê o nascer do sol, porque a gente fica, só a gente é estrada, então a gente vê o lindo pôr do sol e o lindo nascer do sol.